E nós abrimos o segundo bloco do Jornal Tarobá com um alerta. Desde o início do verão Paraná, 28 ataques de piranhas foram registrados no oeste do Paraná. O Vinícius Machado volta aqui para a nossa tela e traz as orientações. Vini. Pois é, Dani, são 28 ataques registrados desde o início do verão 2021-2022 nos 136 municípios que possuem balneários aqui na região oeste do estado. Isso inclui cidades que estão à margem do Rio Açú e também do lago de Itaipu. Lembrando, são ataques de piranha-peixe, não vá confundir com nenhum tipo de piadinha pejorativa. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os principais casos de ataques foram registrados no balneário de Jacutinga, que fica na cidade de Itaipulândia. Aqui, a 100 quilômetros de Foz do Iguaçu. Como orientação, os bombeiros espalharam placas de risco e alerta em caso de ataque de piranha. Lembrando que no ano passado também foram registradas situações semelhantes como essas, só que não na mesma região. E todos os anos, esse tipo de incidente acontece em pontos distintos. Mas toda a região oeste serve de alerta aqui para a população que procura esses balneários para se refrescar agora nesse período de verão. A orientação é, caso você sofra algum tipo de situação de ataque de piranha, deve sair imediatamente da água. As piranhas são peixes bastante agressivos, violentos e que atacam em cardumes. No momento em que a pessoa acaba sendo ferida, consequentemente, é possível que outros peixes sigam o rastro do sangue e venham de imediato e podem provocar em si uma tragédia. Na sequência, assim que sair da água, deve procurar o salva-vidas mais próximo, que vai te orientar, vai fazer o primeiro atendimento e deve te encaminhar para um atendimento ambulatorial. As crianças são as principais vítimas e os principais alvos desses peixes. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E hoje quem vai trazer mais detalhes da previsão do tempo para nós é o meteorologista do CIMEPAR, o Samuel Brown. Dá uma olhada no vídeo que ele gravou. Na região noroeste, na maior parte do noroeste, oeste e sudoeste, há baixa condição para chuva para hoje. E o destaque fica por conta do forte calor, temperaturas que podem até mesmo chegar perto dos 40 graus em alguns municípios desses setores. Pois é, agora você confere comigo como ficam as temperaturas para hoje, terça-feira. Já vimos aí que existe a condição de chuva para boa parte das regiões paranaenses, mas essas chuvas serão rápidas e isoladas. Em Cascavel, máxima de 33 graus. Essa máxima deve ser registrada por volta da 1 a 2 horas da tarde. Foz do Iguaçu, máxima de 35 graus. Palutina, 37 graus de máxima. Três Barros do Paraná, mínima de 22 e máxima de 35. Catanduvas, máxima de 33 graus. E em Pato Bragado, mínima de 25 e máxima de 32 graus para hoje. E o Samuel também conta para a gente agora como fica o tempo nos próximos dias aqui no Estado. Nos próximos dias, quarta, quinta-feira, uma tendência de termos dias bem típicos de verão aqui no Estado, com chuva, preferencialmente no período de maior aquecimento. E depois de enfrentar muita dificuldade, para emitir a segunda via do RG, os paranaenses agora podem conseguir o documento com o toque no celular. O novo sistema que permite a emissão da segunda via do RG foi liberado nesta semana pela Polícia Civil do Paraná. Em menos de 24 horas, foram emitidos mais de 550 documentos pelo sistema Segunda Via Fácil. O serviço de reimpressão ainda é oferecido, mas agora é possível alterar fotografia, assinatura e até informações pessoais, como nome, filiação e sobrenome. As pessoas que casaram, aquelas que se divorciaram, aqueles que fizeram alguma alteração na certidão, por exemplo, uma letra no nome do pai, um dado de uma data de nascimento que estava errada, enfim, pode fazer tudo esse pedido remotamente, bastando indicar um posto de identificação próxima à sua residência para buscar esse documento. A solicitação via internet pode ser feita por pessoas que já tenham o RG. É só entrar no site da Polícia Civil pelo celular, tablet ou computador. Para a Amanda, que mora em São José dos Pinhais, a opção online facilitou a vida. Foi bem tranquilo. Eu entrei na internet, só coloquei o meu número de RG antigo, que eu já sabia de cor, e aí ele gerou toda a foto, todos os meus dados. Aí fiz o pagamento online e me retirar hoje. E foi prorrogado o prazo de inscrição do programa Bolsa Cultural Paraná, para o dia 21 deste mês. Os demais prazos, condições de participação e definições digital estão mantidos. O objetivo é apoiar os empreendimentos criativos do campo da cultura, afetados diretamente pela pandemia da Covid-19. Oferecer qualificação aos empreendedores por meio de bolsas, de 950 bolsas, além de mapear as iniciativas artísticas do Estado. A ficha pode ser acessada lá no portal, lá em mais informações, lá no nosso portal tarobanews.com. Agora é meio-dia e 24 e nós sempre recebemos mensagens sobre os salões comunitários de Cascavel. Entre os problemas elencados, falta de pintura, vidros e calçadas, quebrados e assim por diante. Rogério Antunes, volta para a nossa tela aqui no Jornal Tarobá. Rogério, com uma novidade boa em relação a esse assunto. Qual é essa novidade, Rogério? Diga lá. É, diante de tantas mensagens, a gente sempre busca a resposta do poder público e veio, viu? A novidade é que uma revitalização está sendo realizada pelo território cidadão aqui em Cascavel desde o fim do ano passado. Inclusive, os números são interessantes. Até o momento, 11 salões receberam melhorias aqui em Cascavel. Ao todo, são 60 prédios públicos, salões, 49 que ficam na cidade e 11 ainda na área rural. O gestor do território cidadão conversou com a nossa equipe e falou da importância desse trabalho que está sendo feito nesses espaços. A primeira etapa agora é pintura. A segunda será as pequenas reformas e a organização do piso e também da acessibilidade dos banheiros, que são aqueles banheiros antigos, que as portas são de 60, 70. Então, onde é possível adequar, a gente vai adequar, senão vai ter que realmente demolir e fazer uma reorganização de organização dentro, uma nova construção de banheiros dentro. Por isso, nós estamos acelerando realmente a questão de toda a documentação legal, fazendo os projetos para que a gente possa realmente, então, adequá-los dentro da legalidade, dentro da normalidade. Porque esses prédios, eles não tinham projetos, os projetos complementares nem mesmo estrutural. Então, nós estamos agora organizando com a parte de engenharia e de arquitetura para deixar isso tudo também organizado. E com todas essas melhorias que estão sendo executadas nesses espaços públicos aqui em Cascavel, em todos os salões comunitários, a ideia com toda essa mudança é também estreitar os laços da comunidade de cada bairro aqui de Cascavel com algumas secretarias. A gente está criando uma dinâmica de aproximação de que as atividades possam realmente ser oferecidas no máximo possível à comunidade, fazendo com que a comunidade volte para os salões para que a gente possa ter atividade na área da cultura, na área do esporte, atividades da Secretaria de Desenvolvimento com mão de obra, qualificação de obra, atividades lúdicas, atividades de cultura e espaço dentro do espaço do salão comunitário e no seu entorno. É claro que o município vem fazendo a parte que lhe cabe, mas basta a comunidade também ajudar. Claro, sempre cuidando desses espaços, afinal, é uso público, uso coletivo. Se você ver uma situação de vandalismo, inclusive pode fazer a denúncia pelo 156 da Prefeitura. Ou também enviar mensagem no WhatsApp da Tarobá. A gente sempre está em apoio à comunidade, alertando a Prefeitura sobre esses problemas nos salões comunitários aqui de Cascavel. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Rogério. Tem que tomar cuidado mesmo em relação aos salões comunitários. São 60, são 49 no perímetro urbano e 11 na área rural em Cascavel. Você tem alguma dica, alguma pauta? Você pode mandar um ato para a gente no 45991170028. 45991170028. E na semana passada, nós falamos sobre o aumento no salário mínimo regional. Segundo economistas, esse reajuste dará aquela forcinha às famílias do Paraná. Desde o começo do ano, o salário mínimo nacional subiu para R$ 1.212. Em algumas regiões, este valor é diferente. São Paulo, Rio de Janeiro e os três estados da região sul têm salários mínimos regionais acima daquele estipulado pelo governo federal. É legal que subam, né? Vai estar subindo mais aí e já vamos poder estar felizes. Eu acho que é importante para a economia do estado, né? Depois da pandemia, vai ser fundamental para o paranaense. O salário mínimo mais alto é o do Paraná. O governo anunciou nesta quinta-feira a base estadual, que pode variar entre R$ 1.617 e R$ 1.870. As decisões são tomadas por um colegiado. O governo decide através do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, do qual participam não só membros do governo, mas representantes do empresariado e dos trabalhadores. O aumento no salário mínimo paranaense foi de 10,06%, equivalente à inflação do Brasil. Segundo determinação do governo do Paraná, o pagamento deve ser retroativo ao dia 1º de janeiro. Na avaliação deste economista, um alívio para muitas famílias. Você espera um período de um ano em que todos os preços estão subindo e ao final deste ano repõe um índice de inflação, não significa que o salário voltou a ter o mesmo poder aquisitivo que tinha um ano antes. Mas também, por outro lado, significa que diminuiu um pouco o efeito negativo da inflação ocorrida naquele período. Os valores variam de acordo com a categoria e servem como referência para trabalhadores sem acordos coletivos ou convenções, como agropecuários, vendedores e técnicos de nível médio. Começou hoje o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil, com o número de identificação social de final 1. Atenção, o pagamento no valor de R$ 400 será feito por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupanças digitais até o recebimento do cartão. O governo federal também anunciou o pagamento do Auxílio Gás, que é uma ajuda temporária para as famílias em situação de vulnerabilidade social para que compre, então, gás de cozinha. E a seguir, nós vamos falar sobre o início dos voos ligando o sudoeste do Paraná à capital Curitiba. Imagens ao vivo de Cascavel, região do bairro Pacaembu. Nós voltamos já a 31 graus na capital do oeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho